Música Nós somos o Galinha do Youtube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao meu seu nosso canal Hoje me entregando a vocês um vídeo falando aqui sobre o Playstation 3 Tendo a sua produção encerrada Se vocês gostam de notícias da antiga geração, deixa seu like e se inscreva no canal É de graça você ficar sabendo de todas as notícias, tá bom? Bom, vou deixar o link na descrição, vários portais estão já postando isso Mas vou deixar um aí como referência pra vocês, que é o seguinte Playstation 3 terá a produção encerrada, é o título da maioria dos sites, resumidamente A Sony deixará de produzir mais um de seus famosos consoles Que já conta com mais de 10 anos de vida Bom, vamos explicar uma coisa aqui pessoal Se você, no caso aí, se sentir ofendido com esse post Você vai ter que ser uma pessoa que vai precisar procurar alguma recomendação médica Porque o console já tem 10 anos Arruma a treta aqui nos comentários por causa do... No caso da notícia, que a Rockstar, isso e aquilo Aí já começa a xingar a Rockstar Ah, a Sony, isso e aquilo, a Sony é uma bosta Isso e aquilo... Não, pessoal, não vamos gerar treta nos comentários A notícia é que vai parar de ser produzido o Playstation 3 Já tava com esse rumor ano passado já, né? Já ano passado tava com esse rumor E agora foi concretizado Vai começar a parar no Japão Porque lá no Japão, digamos que já todo mundo já esqueceu o Playstation 3 Já tá todo mundo no PS4 Aqui no Brasil que tem esse probleminha aí, né? Dos impostos, é muito difícil comprar E também de várias outras burocracias Tá dizendo aqui também A máquina fez sucesso nesses 10 anos de vida Até tempos atrás tava sendo lançado o games Mas tem um motivo pra acabar A tecnologia evolui Eu já disse isso várias vezes Em várias ocasiões Em vários vídeos Você não pode ficar acusando a Sony disso e aquilo Com um console de 10 anos Lógico, o Playstation 3 e o Xbox 360 também Revolucionava principalmente o multiplayer Você jogava tranquilamente Principalmente no PS3 que era de graça É de graça até hoje, mas enfim E você tinha essa inclusão aí do modo multiplayer Foi aí que começou e muita gente gostou e etc Mas já faz 10 anos isso, tá bom? Bom, tá dizendo aqui também Que a companhia chegou a notificar os revendedores de algumas lojas Que o PS3 deixará de ser distribuído ainda em março Estamos em março Então vai ser complicado isso aí no começo Principalmente aqui no Brasil Talvez no Brasil ainda tenha um estoque bem grande E que a produção continue aí Um pouco aí Porque vende aqui no Brasil Mas a gente vai precisar já se acostumando Com a nova geração Você que tem o seu Playstation 3 Você que tem o Xbox 360 Também não precisa ficar preocupado Tirar os cabelos Só a produção vai acabar Vai ter ainda pra vender E o suporte vai continuar praticamente o mesmo Até a segunda ordem Que é a Sony chegar e falar público qualquer coisa Tá bom? Então é isso Muito obrigado pela sua mobilização Link tá aqui na descrição Caso você queira ver qualquer detalhe Tá bom? Se inscreva no canal Se você não é inscrito ainda Não esqueça de deixar seu like Minha cara tá aparecendo no vídeo Caso você queira apertar e se inscrever De uma maneira bem mais fácil Até no celular dá pra fazer isso Tá bom? Muito obrigado pela sua mobilização Tamo junto E é nóis